Noite desta segunda-feira, a cidade de Limeira, Jardim Ibirapuera, rua Paulo Giorgetti e os guardas civis municipais apreenderam em uma residência uma grande quantidade de fio de cobre roubado. Três pessoas foram presas. A respeito da ocorrência, a gente conversa com os guardas civis municipais. Eles entraram por volta de nove da noite em uma obra ali no residencial próximo à faculdade Unicamp. Renderam os vigias no local, cerca de seis indivíduos, três deles foram visualizados com armamento e ficaram cerca de quatro a cinco horas no local, fazendo o transporte desse material, cerca de duas toneladas e meia de cobre que foi levado do local, bem como outros materiais, como ferramentas e objetos. Trata-se de uma quadrilha, a gente pode colocar, porque eles, em seis indivíduos, roubaram tudo isso de uma... É um edifício, é um prédio que está sendo construído na região? Sim, é um edifício, né? Um edifício que vai ser um residencial, ali nas mediações da Unicamp. O mais curioso de toda essa história é como os guardas chegaram até os indivíduos. Um pedido de pizza. É isso mesmo. Quando os indivíduos foram roubar todo esse material de uma construção, eles pediram uma pizza e passaram este endereço. Só que pegaram essa pizza e levaram até o local do roubo, porque eles demoraram cerca de quatro horas. Justamente, a caixa, com o número do pedido, fez com que os guardas chegassem até os indivíduos. Na verdade, o vigente semissóide, vamos dar os méritos a ele, ele percebeu uma embalagem de uma pizza deixada no local. Foi perguntado ali aos vigias se eles haviam comido pizza, eles disseram que não, que os indivíduos já haviam chegado com ela. E havia na embalagem da pizza um pedido, um numeral de um pedido, que a gente fez, fazendo contato com a pizzaria, foi levantado o endereço onde essa pizza foi entregue, ao qual seria aqui na rua Paulo Geogete, aqui no Nações. Aqui viemos, né, fazer a averiguação, já no começo da noite de hoje, e demos aí de cara com o proprietário da residência saindo do local. Ele foi, né, foi parado aí, foi perguntado a respeito da residência, ele morava aqui, falou que sim. E, olhando pelo portão aí, pra parte interna, já foi visualizado isso aqui, não tinha como, né, muita coisa. Já foi dado voo de prisão a ele aí no local, na frente. Adentramos a residência, havia mais dois indivíduos também que foram detidos, né, e como você vê aí, todo esse material recuperado. Agora, aqui também foi encontrado, além de todo esse material, refrigerante, e parece que estava chegando uma outra pizza. O pessoal, então, eles pediam pizza e refrigerante pra ficar limpando, a gente pode colocar tirando esse plástico e deixando só o fio de cobre mesmo, porque tem maquinário aqui e trata-se de um pessoal especializado, né? Sim, como dá pra perceber muito bem, não é a primeira vez que foi utilizado com essa finalidade, porque já havia até cortadores de fio, né, compressores, né, de um porte grande. Então, você vê que o local aqui já era bem utilizado, né, por eles, né? Ficaram aqui, que dá pra perceber, o dia inteiro, porque há embalagens de marmitex aí vazias, né, e agora, no começo da noite, chegou uma nova pizza, né, no mesmo local. Então, é um fato esse que chamou a atenção, né, eles já estavam detidos aqui no local, e visualizamos bem aí que o local é muito utilizado, seria muito utilizado, já acho que havia algum tempo já. E um empresário do ramo de panfletagem, que é o proprietário da casa, também foi preso. O veículo da empresa foi usado para o roubo. Um outro carro de luxo também foi apreendido. Nele, os guardas encontraram cerca de seis mil reais. Exato, né, o carro estava no lado de fora aqui da casa, né, com a Santa Fé, e seria do proprietário da casa aqui. E a Kombi, né, que foi utilizada aí para fazer o transporte do material roubado. Kombi essa aqui também já é a suspeita de outros roubos semelhantes aqui em outras obras aqui na região. Por se tratar de uma Kombi caracterizada com um emblema de empresa, acaba passando meio que despercebido, né, ninguém imagina que os indivíduos no interior desta Kombi iriam praticar um roubo. Sim, né, acho que é até uma ideia, né, seria, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita, né. Porém, essa Kombi foi visualizada e a gente averiguando antes de chegar aqui no local, já percebemos que ela se encontrava aqui próximo. Então, após a detenção dos indivíduos, confirmamos aí que a Kombi pertencia a eles aqui. A Polícia Civil agora investiga para tentar chegar até os outros três indivíduos que fazem parte da quadrilha. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.